Música Oi gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Louco por Bíblias Flávio Sacramento aqui, o Louco das Bíblias, ó Trazendo aquele conteúdo que vocês amam Bíblia da mamãe, sabedoria de Deus para mães Da sociedade bíblica do Brasil Só que antes de falar desse material e mostrar ele em detalhes Quero falar do curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse Para você que quer Flávio, comprei uma Bíblia de Estudo agora, não sei por onde começar Não sei interpretar a Bíblia, não entendo nada Curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse 11 módulos trazendo para você Exegésia, eminêutica, texto, contexto São 11 módulos trazendo para você Tudo esmiuçado com 10 parábolas Onde o Presbítero Wallace vai explicar tudo bonitinho para você em detalhes Sem falar nos bônus, cenário bíblico, comentário, aplicativo Você vai achar para o seu celular E um grupo de interatividade no WhatsApp Isso mesmo, você vai ter um grupo dedicado para você Tirar as suas principais dúvidas O link desse curso eu coloco aqui embaixo Na descrição desse vídeo Assim que você faz sua matrícula Chega logo em cena no seu e-mail e você já começa a estudar E uma grande novidade é que o curso é vitalício Não é uma mensalidade Você faz sua matrícula uma única vez E o curso é seu para você estudar no tablet, no notebook, no celular De onde você quiser Fica aqui a dica Curso e Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse E aí você deve estar se perguntando Irmão Flávio, onde eu compro esse material? Vou deixar o link de compra aqui embaixo Na descrição desse vídeo Rapidinho chega para você Sem maiores dores de cabeça Também o link do meu WhatsApp Para que você tenha dúvidas Ah, por falar nisso Meu Instagram Se você quiser me conhecer um pouquinho mais Meu Instagram está passando agora Vai lá Eu vou ter o maior prazer de receber você Você pode tirar suas dúvidas por lá também E da comunidade no Telegram Onde eu aviso a subida de novos vídeos E promoções na Amazon Tá certo? Estão dados todos os avisos Puxa a cadeira, senta Lá vem review da Bíblia da Mamãe Da Sociedade Bíblica do Brasil Bíblia da Mamãe Sabedoria de Deus para Mães Da Sociedade Bíblica do Brasil Uma Bíblia bem ajeitadinha Bem bonita Para você presentear a sua mãe Para você dar para a sua esposa Enfim Está aí o presente certo Para o Dia das Mães Ok? Então vamos lá Bora para o Specs Para você saber exatamente O que vai chegar na sua casa Quando você fizer a exceção do seu material Vamos lá Essa Bíblia é uma Bíblia da Editora SBB Sua data de publicação Novembro de 2023 Ela é lançamento Tá gente? Atenção nas dimensões Ela tem 13,5 cm de largura 21 cm de comprimento E 4 cm de altura Seu número de páginas 1.504 páginas E o peso dessa Bíblia É de 900 gramas Gente É uma Bíblia portátil Bem pequenininha Para você levar para a igreja Olha só Ela é bem portátil A versão dela É Ao meio da revista E atualizada A capa dela É aquele PU PU meio que emborrachado Coloca uma Uma capinha Porque com o tempo Gente Esse material Que o suor das mãos Vão se desgastando Vai apagando Tá? Para você Não ficar triste Aqui Bíblia da Mamãe Sociedade Bíblica do Brasil Ela aqui nessa parte Tem uma textura bem bonita Parecendo uma madeira Tá vendo? Uma textura bem legal Dois fitilhos aqui E a borda dela É prateada E o legal dela também É que ela já vem pronta Para presente Olha só que legal Ela vem nessa caixinha aqui Muito interessante Bem legal Muito bem feita Muito bonita Tem ela em duas cores Vou deixar os links De compra desse material Aqui embaixo Na descrição desse vídeo Aí você se pergunta Irmão Flávio Quem foi que escreveu Os artigos desse material? A Bíblia da Mamãe Ela é indicada Como eu falei pra vocês Pra futuras mães Pra sua mãe Pra sua avó Especialmente em datas Comemorativas Como o Dia das Mães E aniversários Pra você dar de presente Os recursos contidos nela Ajudam levar as mães A presença de Deus Onde encontrarão Sabedoria e inspiração Através dos artigos Que estão aqui Que eu vou mostrar pra vocês Que é escrito Pela Bob Wogemuth Quem escreveu os artigos aqui É especialista Nessa questão das mães Abrindo o material aqui Nós temos aqui um De para Pra presente Uma folha cartolinada aqui Bíblia da Mamãe O índice geral Com o Antigo E Novo Testamento O tamanho da letra Desse material aqui É um tamanho normal Tá? Entre nove e doze pontos Aí Pra quem quer Saber quantos pontos São o tamanho Dessa letra aqui Tá? Essa daqui É a capa Chamada Malva O que é a Bíblia Na introdução aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Essas partes Interessantes Aqui ó Os auxílios que essa Bíblia traz Respostas a pergunta de criança Índice de quadros Leitura de dias especiais Textos famosos da Bíblia Como encontrar ajuda na Bíblia E o que a Bíblia diz Sobre o perdão de Deus Tá? São os auxílios que vem Depois do texto bíblico E dos artigos A introdução aqui Ela traz aqui O que é a Bíblia Ó A Bíblia é um livro É capaz de falar por si É a carta de Deus Pra você e pra sua família Ela conta Como Deus planejou Tanto o início Como o fim da história Com precisão E sabedoria Aí ela vai trazer Introdução aos livros Da Bíblia Nosso Deus é Crescendo em E o caráter divino E toda a borda Da Bíblia É trabalhada Olha só que interessante Olha só que legal Gente É bem bonito Toda a borda dela É bem trabalhada Isso aqui Nas páginas iniciais Tá? Introdução Os agradecimentos Passando adiante Mês da Bíblia Maravilhoso conselheiro Reflexões Perguntas de criança Índice de assuntos É E agradecimentos Aqui um prefácio Ao texto bíblico Que é o meio da revista E atualizada Aqui a gente já entra No antigo testamento Também com uma página Bem bonita aqui Trabalhada Olha só que legal Gente Bem bonito aqui também Avançando aqui Nós temos o primeiro livro De Moisés Chamado Gênes O começo de todas as coisas Olha só Mostrar aqui pra vocês O primeiro livro de Moisés Chamado Gênes Comece todas as coisas Bem vindo ao livro do Gênesis Gênesis é uma narrativa De todas as coisas novas O universo A primeira moradia Como plantas e animais As primeiras pessoas O primeiro casamento Primeira família Primeiro pecado Gênesis também é a história Do Deus Todo-Poderoso Ele falou e as coisas Ele falou e as coisas aconteceram Do caos Suas palavras Torceram ordem E propósito Então tá aqui É uma introdução aqui Ao livro do Gênesis O texto bíblico Gente É em duas colunas Tá Texto bíblico Em duas colunas A criação dos céus E da terra De tudo que neles há Aqui o subtítulo Em negrito Que é bonito Capítulo aqui Os versículos São corridos E a fonte da letra É muito satisfatória Tem algumas bíblias Que eu já vi Com essa fonte aqui Dizendo que a letra é grande É porque cada editora Tem um padrão de letra grande Deveria ser padronizado Mas tá aí É grande É satisfatório Pelo tamanho da bíblia A letra é muito boa É excelente Olha só A fonte também É muito boa Olha aí Dá pra você ler tranquilamente Texto bíblico Avançando aqui A gente já tem aqui Na página 4 Gênesis 1 Página 4 Nosso Deus É um doador generoso Neste maravilhoso capítulo Lemos como Deus Levou adiante O maior projeto Da criação da história Nosso universo Repleto de todas as coisas De todas as coisas De laranjas A orangotangos Então Deus fez Uma coisa incrível Tô bem aqui Fez uma coisa incrível Ele deu tudo isso Ao homem e à mulher Para que tivessem domínio Sobre tudo Versículo 26 de Gênesis Gênesis 1 E tirassem proveito De tudo Versículos 28 a 30 Em toda a Bíblia Deus demonstra Grande generosidade Para com seus filhos E ele nos deu Mais do que coisas tangíveis Claro Seu presente supremo Foi mandar seu filho Jesus Aí tá lá João 3,16 Deus nos dá A sua presença E ele vai dando Os versículos aqui Sua presença Misericórdia E outros presentes perfeitos Olha só que legal E aí ele já começa Com essa introdução Aqui Uma reflexão A cor é essa Cor magenta Meio avermelhada Aqui E aqui continua O texto bíblico Em duas colunas Olha só que legal Aqui já tem um artigo Da Bob Ojemu Crescendo em júbilo Criar e celebrar Texto bíblico Base Gênesis 1,31 E aí ele diz Que o primeiro capítulo De Gênesis É um relatório escrito Sobre Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Que fez uma coisa fantástica Do nada Com o som da sua voz Após cada dia da criação Deus olhou para tudo Que tinha feito E declarou Que tudo era bom Deus honrou você Como mãe Quando criou a sua família A sua criação Aconteceu Com um propósito divino Para cada membro E aí um artigo aqui Dedicado para a reflexão Da mamãe Olha só Mamãe ou futura mamãe Ou até mesmo a vovó A grandfather A grandmother Olha só que legal Passando adiante Trabalho árduo E capaz de envolver Gênesis 2.15 Também mais um artigo aqui Ela é recheada Desses artigos Gente Totalmente voltados Para a mamãe E aqui no rodapé Aqui Tem algumas chaves bíblicas Aqui que você pode Comparar Algumas referências Aqui para você comparar Muito legal Muito bem Muito bem feita a Bíblia Crescendo em sabedoria Ser mãe Inclui alguns não Olha Gênesis 2.17 Olha A hora de dizer não E quando dizer não Por que dizer não Inclui não O caráter divino A honestidade diante de Deus Olha só Muito legal Mães da Bíblia Você pode me alcançar Aquela tábua Esposa de Noé Uma jogadora de equipe Olha só Contextualizando A esposa de Noé É bem interessante Porque Geralmente a gente não ouve Falar muito Das mulheres da Bíblia A gente não ouve Os pastores Só mesmo Quando é em congresso Mas a Bíblia já traz aqui Então para você Que é palestrante Que fala para mulheres Essa Bíblia também É indicada A caráter divino A sala de espera de Deus A Bíblia toda é desse jeito Com duas colunas De texto bíblico O subtítulo é em negrito A fonte é excelente Olha o passando adiante Aqui também mais um quadro Dia de mudança Ela é bem trabalhada Essa Bíblia Eu gostei bastante Desse material Olha só gente Reflexões Risada é o seu nome Baseado em Gênesis 17 e 19 Mães da Bíblia Sara Um modelo imperfeito de fé Olha que legal Deixa eu avançar aqui Para o Novo Testamento Para a gente ver Se tem alguma novidade aqui A Bíblia toda é construída Desse jeito Tem os artigos Tem o Crescendo em Humildade Você está disposto a agir Segundo as Crônicas 7 e 14 O texto famosíssimo Reflexões Amigos Vai falar sobre os amigos aqui Salmos aqui Olha a letra é espetacular Reflexões Pense bem Provérbios 4 20 e 27 Deixa eu ler aqui Esse reflexões aqui Baseado no livro De Provérbios 4 20 e 27 Diz assim Me conta o pensamento feliz Esse era um pedido costumeiro Na hora de dormir Quando nossas meninas Eram pequenas Aquilo que colocamos Na nossa mente Tem um grande poder Nossos pensamentos Administram os detalhes Da nossa vida E quanto aos nossos filhos Podemos ajudá-los A controlar O que acontece Na mente deles Pensamentos são como Uma planta Você colhe o que planta Não confie na sorte Nem no acaso Temos a opção De pensar em coisas Que são boas Dignas de louvor Verdadeiras Honradas Certas Puras Bonitas e respeitosas Filipenses 4 Gaste o seu tempo Com pensamento Que valem a pena Como canções Palavras de coisas bonitas Garanta aos seus filhos Hoje alguns pensamentos felizes Isso pode ajudá-los A dormir em paz Em paz celestial Então uma reflexão aqui Provérbios Muito bom Caráter divino Sua própria água doce Provérbios 5 15 Muito legal Aqui no Novo Testamento Também do mesmo jeito Caráter divino Reflexões A Bíblia é recheada De reflexões E artigos Novo Testamento Aqui Ela não tem o período Intertestamentário Terminando Malaquias Nosso Deus é um grande provedor Malaquias 3 17 18 Um artigozinho aqui Novo Testamento Livro de Mateus Mateus fala sobre Jesus O rei dos judeus E aqui também Mais uma introdução aqui Ao livro de Mateus Bem interessante Olha o texto bíblico aí Muito bom Muito bom O tamanho da letra Gente Deixa eu ir para o finalzinho Da Bíblia Porque ela toda é construída Desse jeito Passando adiante Caráter divino Reflexões Crescendo em verdade É toda ela Toda a Bíblia é com essas bordas Aqui ó Trabalhadas É muito bonito É um espetáculo Essa Bíblia Eu quero chegar aqui no final Para mostrar aqui os auxílios Para vocês terem uma noção De como é o auxílio Crescendo na disciplina Reflexões E chegando no finalzinho Quão grande Quão grande é Deus Bruxas existem Por que o mar morto é morto Por que temos de seguir tantas leis São perguntas que Geralmente as crianças Colocam a gente Numa situação complicada Eu tenho um anjo da guarda Quão forte é Deus Como é o céu Por que pessoas mais Parecem escapar sem problemas São perguntas recorrentes Quem é um profeta Não precisa nem ser criança Até adulto também tem essas dúvidas Respostas às perguntas Olha são muitas Respostas às perguntas Depois nós temos Um índice dos quadros Nosso Deus é Com texto bíblico Deixa eu mostrar aqui para vocês O índice dos quadros aqui Nosso Deus é E aí tem o texto bíblico aqui também Como referência Ok Índice dos quadros Depois nós temos Olha O índice dos quadros é grande também Leitura para dias especiais Como ano novo Quinta-feira santa Sexta-feira santa Páscoa Dia do trabalho Depois nós temos Textos famosos da bíblia Como encontrar ajuda na bíblia Também deixa eu mostrar aqui para vocês Como encontrar ajuda na bíblia Muito legal né E assim Eu finalizo o que a bíblia diz Sobre o perdão de Deus Mais um review especial A bíblia da mamãe Sabedoria de Deus para mães Da sociedade bíblica do Brasil Na versão Almeida Revista e atualizada Não se esquece Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe suas mídias sociais WhatsApp, Facebook e Instagram Enfim continue compartilhando os vídeos do canal Gente o link de compra desse material também está aqui embaixo na descrição desse vídeo Teve dúvida me chama no WhatsApp No Instagram Está tudo aqui embaixo no menu Na descrição do vídeo E no comentário fixado Está certo? Eu fico por aqui Espero que você fique bem A paz de Cristo Jesus para você E toda a sua família Um forte abraço Até o próximo vídeo Review Unbox Batalha das Bíblias Flávio News Consultoria Online E tchau tchau meus irmãos Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo Tchau tchau Tchau